Ministro, vamos agora a rádio PEPERIA-M de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, onde está a Geu Vieira. Bom dia, Geu. Muito bom dia. Ministro, a questão dos recursos era um dos gargalos, um dos problemas mais graves da agricultura familiar nos últimos anos. Mas isso acabou sendo resolvido, inclusive na última safra chegou a sobrar dinheiro. Agora a evolução está na aplicação correta dos recursos e isso também tem sido um dos desafios. Como isso tem se refletido na agricultura familiar e quais serão os próximos desafios? Bom dia, ministro. Bom dia, Geu Vieira, da PEPERIA-M, de São Miguel do Oeste, toda a região. Então, de fato, conseguimos um salto de qualidade muito expressivo nos últimos anos, no primeiro ano do mandato do presidente Lula, aproximadamente 2 bilhões disponibilizados para a agricultura familiar, para as safras agrícolas. Na safra 2011-2012, nós estamos, no primeiro ano do mandato do presidente Edilma, disponibilizando 16 bilhões de reais. Então, de fato, um salto muito expressivo na disponibilização de recursos para a agricultura familiar. Além disso, foi organizada uma política de territórios, organizando agricultores e agricultoras, com o segmento varejista, com gestores municipais, para, territorialmente, avançarmos na organização da produção, do beneficiamento da industrialização e da comercialização. E os territórios da cidadania são um programa, hoje, notoriamente aprovado. Agora, o nosso desafio é avançar na organização econômica da agricultura familiar. Temos determinação de governo para isso. A nossa expectativa é criar um ambiente de negócios onde se combinem as tradições produtivas da agricultura familiar, a sustentabilidade ambiental e a competitividade. Nós temos que avançar na capacidade de comercialização dos produtos da agricultura familiar. Devemos avançar no SUASA, o Sistema Único de Sanidade, para que a produção da agricultura familiar possa ter comercialização nacional. Com isso, nós preservaremos as tradições no sentido da produção familiar e avançaremos na sustentabilidade ambiental e, principalmente, na competitividade, avançando na organização econômica e na renda das famílias. Nós temos uma expectativa muito positiva já para a safra 2011-2012. Nós pretendemos, em 2012, realizar a Feira Nacional da Agricultura Familiar em sintonia com a Rio+, que no Brasil será realizada no Rio de Janeiro e está tendo a sua organização coordenada pela ministra Isabela Teixeira, do MMA. E nós vamos organizar uma Feira da Agricultura Familiar em 2012 com foco na sustentabilidade ambiental e na comercialização com competitividade, usando, inclusive, instrumentos digitais e avançando na logística de insumos à entrega de produtos. Nossa expectativa, então, é que 2011-2012 represente um salto na competitividade da agricultura familiar, Gio. A Gio, você tem outra pergunta? Sim, eu gostaria de saber, a partir dessa visão aí do programa Brasil Sem Miséria, como é possível, ministro, alguém viver com R$ 70,00, especialmente na agricultura familiar? Nós achamos que é uma situação de penúria a extrema pobreza e, para a felicidade do Brasil, a presidenta Dilma convocou o país a combater a extrema pobreza. São 16 bilhões de pessoas nessa faixa de renda ainda, Gio. E nós tivemos uma adesão de todos os governos, de todas as regiões. A presidenta Dilma lançou esse programa pactuando com governadores e com prefeitos no Nordeste, no Sudeste, no Sul, na Amazônia. E a nossa expectativa é com o incremento da transferência de renda pelo fortalecimento e a suplementação do Bolsa Família, com a inclusão produtiva no campo, com o programa de formação de mão de obra, acesso a serviços, destinação para mercado e com o incremento dos recursos públicos e privados em obras de infraestrutura, no Minha Casa Minha Vida, nós tenhamos também emprego nas cidades e possamos, de fato, definitivamente combater a pobreza extrema no Brasil, Gio.